Dando paulada no coqueiro Até mais vezes dando recado por aí Não corte o cabelo do coco Mas beba da água, menina Não diga nada pros outros E vê se desbaratina Não corte o cabelo do coco Mas beba da água, menina Não diga nada pros outros E vê se desbaratina Dando paulada no coqueiro pro povo cair Dando xaveco na boneca pra boneca rir Dando sacada no horizonte pra tudo enxergar Dando soprada nas orelhas pra nem entender Dando recado por aí Até mais vezes dando recado por aí Até mais vezes dando recado por aí Até mais vezes Não corte o cabelo do coco Mas beba da água, menina Não diga nada pros outros E vê se desbaratina Não corte o cabelo do coco Mas beba da água, menina Não diga nada pros outros E vê se desbaratina Dando paulada no coqueiro pro povo cair Dando xaveco na boneca Mas é pra boneca Dando xaveco na boneca Mas é pra boneca Dando xaveco na boneca Lá, 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 E aí